Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! É, acho que eu vou ter que fazer um esforcinho e tentar explicar o que é esse bicho aqui, certo? Pois é. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e hoje é dia de falar de Minecraft, mais especificamente do Sniffer, o novo mob vencedor da votação de mobs de 2022, certo? Beleza, então. Lembrando, é claro, para aqueles mais desavisados, a votação de mobs de 2022 do Minecraft aconteceu há duas semanas atrás, lá na Minecraft Live, e entre os três mobs lançados aí pra 2022, o Sniffer ganhou a votação com uma rasa e tranquila vantagem, visto que ele foi um mob extremamente popular entre as pessoas, justamente pela questão de lore que ele poderia oferecer para o jogo. O Sniffer, basicamente, ele tá oficialmente colocado pra próxima atualização, e a razão pela qual ele foi escolhida, com certeza absoluta, foi pela Mojang ter destacado uma coisinha sobre ele. O vídeo que apresentava o Sniffer pro público, basicamente, ele foi apresentado de uma forma bem, bem sugestiva, onde a primeira coisa que é falada quando ele aparece dentro do jogo é, olha, um ovo de Sniffer, eu achei que eles estivessem extintos. Claro que pra todos os conhecedores mais árduos de Minecraft, bom, a gente sabe que dentro do jogo nós temos fósseis e nós temos algumas referências a possivelmente criaturas extintas ou coisa do tipo. No entanto, se a gente for pegar num contexto geral, não sabemos nada exatamente sobre alguma criatura extinta do Minecraft. O Sniffer, então, se adicionado ao jogo, ele seria meio que o nosso primeiro contato com algum mob dessas eras perdidas e antigas aí, das quais a gente não sabe praticamente nada do Minecraft. De primeira vista, ele pode não parecer muita coisa de fato, mas o público acabou considerando ele como algo muito peculiar, já que futuramente nós vamos ter uma atualização do Minecraft focada em arqueologia, já faz basicamente desde lá de 2020, quando o Warden foi anunciado, essa atualização sobre arqueologia também foi anunciada, já faz praticamente dois anos, então o público cada vez mais acredita que essa atualização vai trazer muitas coisas. E o Sniffer, que é basicamente um fóssil ambulante, bom, já que ele deveria estar extinto, então, será que de fato ele carrega tanta lore quanto ele parece carregar? Vamos ver o que a gente tem de oficial até o momento e nas nossas especulações a respeito do Sniffer, que podem ter alguma coisa sobre a lore do Minecraft. A primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito desse bicho aqui, é que o Sniffer é praticamente um dinossauro. A forma como a boca dele é, a própria forma como a descrição da Mojang nos entrega, essa criatura em específico, nos dá a ideia de que ele é praticamente uma espécie de tartaruga pré-histórica. Segundo, inclusive, os próprios desenvolvedores, ele é suposto pra passar um ar de nostalgia, tristeza e solidão. E a descrição de como funciona basicamente essa criatura, é que agora nós poderíamos ajudar a espécie dele a ser feliz novamente, já que nós vamos ajudar essa espécie a andar sobre o mundo novamente. Quais são as informações realmente relevantes que a gente sabe sobre como o Sniffer vai funcionar dentro do Minecraft em si? O que vai ser esse mob quando ele aparecer dentro do Minecraft? É o seguinte, gente. Até onde a gente conseguiu entender a ideia do que a Mojang quis passar pra gente com esse mob, ele basicamente não vai aparecer apenas de forma normal, né? Ele não vai spawnar naturalmente no mundo. Ele é uma criatura extinta, que vai spawnar apenas e unicamente quando nós encontrarmos os ovos dele, que vão ficar salvos e basicamente resguardados dentro daquelas cidades aquáticas, sabe? Aqueles monumentos submersos que a gente encontra nas águas, as cidades afundadas que a gente pode encontrar lá dentro dos oceanos. Bom, é dentro desses locais onde nós vamos encontrar os ovos de Sniffers. Então se a gente conseguir tirar esses ovos de lá e chocar esses ovos, então essas criaturas vão começar a nascer. Existem até algumas especulações, inclusive, de que talvez se você conseguir chocar ovos de Sniffers o suficiente, então eles vão começar a nascer e spawnar naturalmente no mundo. Isso seria uma coisa muito interessante, na verdade, sabe? Seria uma espécie de forma de mostrar pro mundo do Minecraft que o jogador tá fazendo diferença, sabe? A gente basicamente trazendo uma espécie extinta de volta à vida seria uma coisa muito legal. Até o momento atual, é isso que a gente sabe meio que sobre a existência dos Sniffers. Não sabemos ainda se em algum momento do jogo ele vai spawnar naturalmente. E ok, é uma premissa de fato bem simples e não tem lá tanta coisa escondida aqui, mas apesar de ser uma premissa bem simples, ela ainda mostra pra gente algumas coisas meio esquisitinhas na real. Bom, se a gente for pegar por meio de fato, jovens, pelo que a gente sabe, então, os ovos dos Sniffers vão ser encontrados dentro de baús, baús de madeira, que vão estar colocados lá submersos embaixo da água, ou em cidades submersos, ou em navios naufragados, a gente também tem navios dentro do Minecraft, né? Existe até mesmo a suposição de que eles vão aparecer dentro de tesouros escondidos, né? Minecraft também tem aquele sistema de mapa do tesouro e tudo mais. Então, bom, de qualquer forma, nós vamos encontrar esses ovos dentro de baús, gente. Então, bom, a gente ficou com uma certa incógnita aqui. Já que esses ovos vão ser encontrados dentro de baús, então isso significa que em algum momento os seres humanos dentro de Minecraft tiveram contato com os Sniffers, cara. E isso eu acho um detalhe bem bacana, porque dá pra gente pelo menos uma média de quanto tempo atrás os seres humanos no Mine desapareceram. Porque, bom, ou então os Sniffers não sumiram há tanto tempo assim, eles são extintos, mas não são extintos de milhares de anos atrás, ou os seres humanos desapareceram milhares de anos atrás. Uma dessas duas opções aí. Eu acredito meio que deve ser, provavelmente, a primeira delas. E é claro que eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem falar da coisa que as pessoas mais estão discutindo a respeito do Sniffer desde que ele apareceu, não é? Sim, eu tô falando dos fósseis. Pra quem não se lembra, Minecraft tem fósseis, e se você não sabia disso, pois é, os fósseis são uma coisa raríssima que pode ser encontrada aí dentro do Mine, mas se você cava bastante dentro do deserto ou simplesmente procurar pelo bioma da Soul Sand Valley no Nether, você vai encontrar fósseis, que são confirmadamente fósseis, visto que eles são feitos de bloco de osso, ok? Muitas pessoas estão até agora apontando, né, depois do surgimento do Sniffer, a imensa semelhança do próprio Sniffer em si com os fósseis que aparecem dentro do Minecraft, sabe? O formato do nariz, o jeito da coluna, é basicamente idêntico, só que com algumas mínimas alterações. Então a gente pode dizer que talvez eles sejam variantes de uma mesma espécie ou alguma coisa do tipo? Bom, a gente ainda não sabe com certeza absoluta. A única coisa que eu tendei a destacar quando eu falei inicialmente dos Sniffers, é que, claro, quando eles foram mostrados no vídeo de apresentação de Minecraft, o Sniffer que foi apresentado nascendo, ele era bem pequenininho, visto que, óbvio, ele era um filhote, e aparecia logo ao lado dele, né, um Sniffer um pouquinho maior, um Sniffer talvez um pouquinho mais adulto, e que era, de fato, já um pouquinho maior que um ser humano. Eu acabei pensando, quando eu vi esse Sniffer um pouquinho maior, qual que seria o tamanho máximo que um Sniffer pode atingir? Será que, de fato, eles vão crescer o suficiente pra ficar do tamanho daqueles fósseis do Minecraft em si? Bom, se eles crescerem, vai ficar praticamente meio que confirmado que sim, eles são exatamente as criaturas que estavam naqueles fósseis, ou talvez alguma espécie de variante deles. E outro ponto que eu acho importante destacar, gente, que eu sei que tem um monte de perguntas que a gente basicamente não pode responder ainda, né, que é como ele foi extinto, ou de que época exatamente o Sniffer é, ou por que exatamente ele era importante, eu acho que a coisa que a gente mais pode destacar com detalhismo aqui dentro do Sniffer em si é o fato de que o trampo deles, basicamente, né, a função deles dentro do Minecraft é basicamente enfiar a cabeça na grama e desenterrar sementes. Ou seja, eles basicamente ajudam no ecossistema do Minecraft. O que eu acho muito interessante é que o bioma onde nós encontramos fósseis dentro do Minecraft é o deserto e os Sniffers estão extintos. Então, eu consigo pensar facilmente em uma perda de biodiversidade depois que os Sniffers foram extintos. Pra quem não conhece, perda de biodiversidade é o que acontece quando, por alguma razão, o ecossistema de um local começa basicamente a morrer. Sem alguma criatura importante, basicamente, fauna e flora começam a morrer. Tipo, você tem basicamente uma floresta e aí você mata um grande predador de uma floresta. Quando você mata esse predador, bom, as criaturas que eram devoradas por ele começam a aumentar e aí a fauna e a flora começam a sofrer alterações. E em algum momento, por conta da cadeia alimentar natural do mundo ter sido alternada, as coisas começam a piorar. Acredito eu que, com o Senhor Deus Absoluta, os Sniffers deveriam ser implortantes, visto que eles cavam sementes que, como a gente pode ver no trailer, nunca tinham sido vistas antes no Minecraft. O desaparecimento deles, a extinção deles, basicamente, pode claramente ter feito com que o deserto se torne o que o deserto é hoje, que é um monte de areia com praticamente nenhuma planta. Sim, eu acredito fielmente nessa ideia de que, provavelmente, os Sniffers foram extintos e depois de serem extintos, a fauna e flora que deveria existir no deserto começou a desaparecer. Mas, bom, isso é meio que no campo da especulação e, sinceramente, eu não sei exatamente se eu posso confirmar isso com 90% de certeza ou não pra vocês. Claro, eu acharia muito interessante se trazer o Sniffer de volta a longo prazo tornasse a fauna do Minecraft muito mais interessante. Afinal de contas, bom, como uma criatura como essa, eu acredito que ele claramente vai vir recheado de várias e várias flores e tipos novos de plantas pro Minecraft. E, bom, se a função dele é basicamente relacionada totalmente com plantas que só ele consegue escavar, então eu acho que não é uma loucura muito grande a gente afirmar que essas plantas elas sempre existiram no Minecraft, mas elas simplesmente foram esquecidas e foram deixadas de lado porque apenas os Sniffers conseguem cavar e plantar certos tipos de sementes. Então, poxa vida, o conceito dele é realmente muito legal e parece que ele é bem importante pra lore de Minecraft em si, sabe? Se a gente tem criaturas que foram extintas por falta de alimento ou por falta de alguma planta que elas comiam e etc, talvez os responsáveis por isso sejam os Sniffers. O fato deles terem sido extintos pode ter matado aí uma boa parte da fauna, da flora e dos animais que temos em Minecraft. Mas, bom, esse foi o vídeo, essa é a minha teoria básica, é as minhas especulações a respeito do Sniffer. Claro, quero saber as de vocês, então não esqueçam de deixar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, um abraço, valeu, falou e até... até mais! Fui! Fui! Fui!